Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! São nascidas no fogo Elas caminham na brasa Elas são ungidas com óleo São o sal da terra São selecionadas Atenção, mulheres guerreiras! Sim! Preparadas pra batalha? Sim! Preparadas pra batalha! Quem é o rei da glória? Jesus é o rei da glória! Eu não ouvi quem é o rei da glória! Jesus é o rei da glória! Então avante, mulheres guerreiras! Porque o Senhor é o dono da peleja! Tem dias que o dia acorda estranho e... Angústia bate e não tem tamanho Dá vontade de chorar Acalma, insista, se anima São dias pra lutar Em dias de guerra Não mostra inimigo a tua fraqueza Mostra a ele que está contigo na peleja Acalma, insista, se anima São dias pra lutar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pensar E a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá Porque é o vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Ah, 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 ah Mas eu te dou uma notícia, quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando e o resto é detalhe, eu estou anotando Caindo aos foquinhos, mas você vai chegar lá Porque é um vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias, contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias, você pode confiar Vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando e o resto é detalhe, eu estou anotando Caindo aos foquinhos, mas você vai chegar lá O que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias, contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias, você pode confiar E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda Pode ir, pode ir que eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu vou cuidar Oh, aleluia! Ele vai continuar cuidando